Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou contar aqui pra vocês por que eu dei um tempo no Instagram, eu fiquei quase um mês sem postar no feed, mal aparecendo nos stories. Não foi exatamente porque eu não queria, eu até me sentia na obrigação de postar, afinal faz parte do meu trabalho, mas eu criei um certo bloqueio e quero explicar isso um pouquinho melhor pra vocês hoje e fazer a gente refletir aí se realmente vale a pena todo esse esforço jogado no Instagram, sempre ali no dia a dia, mesmo quando a gente tá se sentindo mal e sentindo que não deve estar na plataforma. Então eu queria começar dizendo que na verdade o Instagram não é de forma alguma uma coisa ruim pra nossa vida, não é uma plataforma do mal, nada disso. O Instagram é uma ótima plataforma pra você se inspirar, pra você ver dicas legais, pra você conhecer pessoas, pra você buscar parceiros de negócio, buscar até clientes, caso seja o seu caso. Você pode fazer uma série de conexões no Instagram, realmente é uma plataforma muito legal pra isso e eu espero que todos vocês façam muito proveito disso, eu sempre faço muito proveito disso também. Então você pode escolher sim estar na plataforma pra obter o máximo possível do melhor que a plataforma pode te trazer de retorno. A gente não pode ser ingênua de achar que o Instagram é assim, só mil maravilhas. Também existe o lado ruim e acaba interferindo na nossa vida, no nosso psicológico. E o que eu observei ao longo desses últimos tempos, últimos meses e até anos, porque eu tô no Instagram desde 2012, né, então já tem bastante tempo, já tem 8 anos. E antes disso eu usava Orkut, Fotolog, enfim, sempre fui muito adepta a essas mídias sociais. O Instagram, então, tá aí há muito tempo, ele foi evoluindo, começou como uma coisa muito assim de instantória, né, e hoje evoluiu pra uma coisa que as pessoas pensam muito antes de postar, algumas pessoas mais do que menos, você tem um trabalho ali por trás muitas vezes. E até pra quem não trabalha com isso, com o Instagram, ele também pode ser uma plataforma de certa forma tóxica, não só pela pressão de você ter que postar e precisar gerar conteúdo sempre, mas também por uma pressão de comparação sobre o que as outras pessoas estão fazendo que você não tá fazendo, uma pressão de opiniões, às vezes você vê muitas coisas que você não concorda ali. O primeiro ponto que eu quero abordar, né, é que você não precisa se intoxicar com a plataforma. Eu acho que num primeiro momento, se você tá se sentindo incomodada com a plataforma, você pode simplesmente deixar de seguir pessoas que estão te fazendo mal quando você vê os posts dela, né, muitas vezes não são nem os posts no feed que incomodam, são os próprios stories que a pessoa fala muito ali de política e tal, coisas que você não concorda. Por exemplo, você pode simplesmente silenciar, né, essa pessoa, você não vai ver os stories dela, ela pode ficar sabendo, mas assim, cada um com o seu direito de não precisar ver o que não quer. E quando eu falo pessoas, podem ser marcas também, se tem uma marca que não tá alinhada com você, que você segue, você até gosta. Se você quiser saber as novidades, você sempre pode entrar lá pra ver as novidades, você não precisa estar seguindo aquilo, recebendo todo aquele monte de informação. Num dia que você quiser ver, você entra e vê o que a marca tá produzindo. Então eu indico começar fazendo isso, caso você queira ter uma qualidade de vida, de informações melhores na sua plataforma. O segundo nível, já passando assim por uma coisa mais avançada, é quando você tá se sentindo que as pessoas tóxicas estão acabando com você. E uma pessoa tóxica, ela pode não saber que ela é tóxica, ou ela pode não ser tóxica pra outras pessoas, mas ela é tóxica pra você. Então a gente tem sim que fazer coisas pra impedir que a nossa energia se vá por conta dessas pessoas. Então, num segundo momento, caso você ache que o Instagram esteja te atrapalhando muito, você pode simplesmente deletar o aplicativo, ou então parar de usar. Não sei se você vai conseguir não clicar no aplicativo, né, porque é uma tendência nossa acordar e já abrir o Instagram. Tem muita gente que tem deletado o aplicativo, principalmente em momentos de crise, ou então a pessoa tem que focar no estudo ou no trabalho, e aquilo tá atrapalhando. Então a pessoa vai lá e deleta por um tempo, assim. Você sabe que se você deletar o aplicativo e você baixar de novo depois, você vai ter tudo ali. Então não é o fim do mundo deletar o aplicativo por um tempo. E eu sou super a favor de que você faça isso pela sua saúde mental. Gente, a saúde mental tem que vir em primeiro lugar sempre. Essa é a minha opinião, eu parto desse princípio. Então se tem uma coisa te atrapalhando, corta isso, sabe? Pode ser uma pessoa, pode ser um aplicativo, qualquer coisa. E eu entendo que tem gente que trabalha com isso e não pode necessariamente cortar, mas você pode, por exemplo, produzir conteúdo pra 15 dias, por exemplo, ou pra uma semana, agenda tudo, e naquela semana ali você tira off porque você precisa cuidar da sua saúde mental. Eu tô falando aqui isso, mas a grande maioria nem trabalha com o Instagram. Isso é mais pra um propósito pessoal. Então eu acho que mais ainda eu sou a favor de que você cuide da sua saúde mental. Eu vejo muitas pessoas que não trabalham com o Instagram usando o Instagram como uma plataforma pra se mostrar, valorizar, se valorizar, querer retorno sobre o que você posta. Então, por exemplo, você vai e poste uma foto de biquíni na praia, né? Quem nunca? Você quer o quê com aquela foto? Pode ser que você queira só mostrar que você tava na praia. Mas pode ser também que você queira que pessoas olhem e falhem como seu corpo é bonito, ou enfim. E pode ser que você não tenha esse retorno esperado. Então você tá com uma expectativa quando você posta aquilo muito alta. E isso fere a gente, assim, não só no Instagram, mas na vida, né? Então essa questão da expectativa é uma coisa muito complicada na plataforma porque a gente tá sempre tendo que trabalhar isso. E eu acho que muita gente se frustra por conta dessa expectativa que a pessoa criou que não deveria ter criado. Ou então não soube trabalhar bem a frustração. Eu acho válido você tá na plataforma e entender isso, porque você vai crescendo, mas ao mesmo tempo, pra muitas dessas pessoas, o Instagram acaba sendo tóxico, a pessoa fica mal, fica em depressão. Ela se compara muito, isso é outro ponto, né, pra gente falar. Realmente a plataforma pode ser ruim. E nesse segundo momento, se você já tá sentindo sintomas de frustração, depressão e... cansaço mental por causa do Instagram, eu sou super a favor de você tirar o aplicativo. Pode ser por um fim de semana, sabe? Assim, começa tirando por 24 horas, deixa de entrar por 24 horas, se força a fazer isso. Acho que hoje em dia as pessoas também não tão conseguindo deixar de lado coisas que, assim, é super simples, sabe? Deixa 24 horas o Instagram de lado, vai viver, ler um livro, caminhar na praia. E quando você voltar pra plataforma, você vai estar com um outro pensamento, porque você vai ter descansado daquilo, de todo aquele universo, porque acaba sendo a sua vida paralela. Você tem a vida real e tem a vida digital, a vida virtual. Então eu acho que os dois têm que caminhar alinhados, juntos. Se tiver esse desalinhamento, você provavelmente vai ter algum problema com isso. Então, dito isso, eu acredito que a questão da comparação é muito complicada. E esse é, sim, um dos motivos pelos quais eu deixei de lado a plataforma por um tempo. Não, assim, porque eu queira estar no lugar de outras pessoas. Eu não tenho muito isso, sabe? Eu gosto de onde eu estou. A grande questão comigo é, assim, quando eu vejo que as pessoas estão muito mais produtivas, elas estão postando sempre, e eu não tô conseguindo ter o mesmo ritmo delas. E isso me faz mal, porque, assim, eu sei que, no fundo, eu não tenho essa produtividade toda. E é por isso que eu gosto tanto de falar produtividade, de organização, porque eu preciso sempre estar me organizando com o objetivo de ser produtiva. Porque, na minha natureza, eu trago isso desde pequena, eu não tenho uma produtividade muito alta. No sentido de ação, sabe? De produzir mesmo. Eu preciso me focar nisso caso eu queira fazer um trabalho bem feito, porque, senão, eu não vou fazer. Eu vou me estranhar com outras coisas, vou perder ali esse foco e não vou conseguir. Então, o que eu fiz? Eu tive que sair um pouco de cena. Comecei a pensar em estratégias e até produzir. Eu não deixei de produzir durante esse tempo. Eu só não estava ali, cara a cara, com a plataforma, de forma que a plataforma estivesse me atrapalhando o andamento da minha vida. Então, eu fiquei um pouco de lado, continuei produzindo, continuei postando no meu blog, fazendo vídeo pro YouTube. Eu apenas deixei um pouco a plataforma do Instagram de lado pra deixar de me comparar com pessoas que... É uma coisa que eu não quero deixar de seguir essas pessoas, muito pelo contrário, eu adoro o conteúdo delas, mas estava me fazendo mal me comparar com essa questão de produtividade. Não cheguei a excluir o aplicativo, embora eu acho que seja muito útil mesmo, caso você não consiga deixar de entrar. Eu estava tão exausta do aplicativo que eu não tinha nem vontade de clicar ali, sabe? Então, pra mim foi algo muito natural simplesmente deixar de clicar no botãozinho lá do Instagram. Eu então fiquei assim um tempo sem entrar na plataforma. Às vezes eu entrava só pra olhar, assim, se tinha alguma mensagem de direct, mas eu não estava produzindo, não estava postando especificamente pra plataforma. Eu estava com outros focos. Isso foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Eu já fiz isso outras vezes. E eu consegui ver que, assim, mesmo não tendo uma mega produtividade no Instagram, a minha vida estava caminhando, sabe? Eu estava fazendo outras coisas, eu estava estudando, eu estava curtindo o tempo com a família, eu estava publicando em outras redes sociais. Então, isso não quer dizer que você não seja produtivo. Isso quer dizer que, às vezes, você está se deixando levar por uma plataforma ou uma série de pessoas ali que você segue que não te fazem bem em relação a essa comparação ou outras coisas também, em relação ao corpo da pessoa ou a forma que ela se expressa, que ela se expressa muito bem e você não sabe se expressar tão bem ou, de repente, porque ela tem coisas que você quer ter, mas aí eu já acho que cai um pouco para o lado da inveja. Então, tem que ter muito cuidado. O importante é você se avaliar, saber o que você quer, como você gosta de trabalhar com essa plataforma, independente se é um trabalho remunerado ou não. E aí, sim, bancar, né? Tipo, não, eu vou fazer isso porque eu quero fazer e não vou me comparar com outras pessoas. Mas para você chegar a essa conclusão, às vezes, você tem que dar um passo para trás, deixar um pouquinho aquilo de lado e ver que existem outras coisas até mais importantes que o Instagram, né? O Instagram não é a nossa vida como um todo. Ele pode ser uma ferramenta que contribua bastante para a nossa vida, mas ele não é a nossa vida. Sempre vai ter coisas mais importantes nessa família, namorado, amigos. O Instagram pode acabar e a gente vai continuar tendo, sabe? Então, é isso que eu queria deixar bem claro aqui para vocês. Inspirar vocês a tomarem as decisões que vocês acham certas para vocês, independente do que falem. E para fechar, eu pensei aqui em algumas perguntinhas para fazer para você para que você responda se você acha que o Instagram está mesmo te abalando ou não, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta é Por que eu estou fazendo isso? Então, você vai responder aí. Pode pegar um papel e uma caneta e anotar Por que eu estou no Instagram? Por que eu estou postando lá? Por que eu estou vendo esse monte de conteúdo nessa plataforma? Qual é o seu objetivo? É você se entreter? É você conseguir trabalho? Fazer conexões com amigos e pessoas? Por que é que você está na plataforma? Tenta listar. Se tiver mais de um objetivo, tenta colocar numa ordem hierárquica, sabe? Com a primeira sendo a mais importante, depois a segunda e a terceira, para você entender qual é o principal objetivo de você estar ali na rede. Aí, a segunda pergunta é Por que eu estou postando isso? É para provar algo para alguém? E assim, tudo bem se for por esse motivo, mas não deveria ser, né? Eu acho que você postar uma coisa para provar alguma coisa para alguém é porque você está com algum problema dentro de você que tem que ser resolvido. Eu digo problema, mas não necessariamente é um super problema, mas é uma questão, né? Que está mal resolvida dentro de você e você precisa expor aquilo para provar algo para alguém. E eu não acho legal. Eu acho que quando a gente está bem com a gente mesma, quando a gente está alinhado, alinhado com os nossos propósitos, a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente até pode querer, mas assim, a gente sabe que aquilo não é o principal que vai nos mover. A outra pergunta é a seguinte Eu estou me estressando por ter que fazer stories todos os dias? Porque assim, não é todo dia que a gente está super bem, né? E você pode querer aparecer nos stories só nos dias que você está se sentindo bem, animada, quer passar uma vibe positiva ali, né? Para as pessoas que estão te seguindo. No dia que você está mal, que você está acordando mal, você não quer gravar? Não grava, sabe? Eu acho que não tem que ter essa necessidade, apesar de muita gente falar não, tem que postar todo dia. Beleza, você pode até se programar para postar todos os dias, mas você não precisa aparecer sua imagem todos os dias, né? Quando a gente trabalha com imagem, não é só o nosso intelecto que está ali, é toda uma estrutura emocional. Então assim, se você está num dia mal e não quer postar, você acha que você tem que postar mesmo um vídeo falando ali? Depende, se você fizer parte da sua estratégia acordar todo dia e criar essa rotina de falar, você pode até fazer disso uma rotina e isso te fazer bem. Mas assim, tenta se respeitar só, essa é a questão, se respeite para que o dia que você não estiver se sentindo bem, você não se obrigue a fazer isso de forma que o Instagram se torne, assim, um peso na sua vida, sabe? Última pergunta é estou fazendo isso porque eu acho que eu devo fazer isso ou porque alguém está falando que eu preciso fazer isso? A gente não pode deixar que digam para a gente o que fazer, principalmente quando a gente trabalha por conta própria, ou a gente tem nossa liberdade, nossa vida. Uma coisa é a gente ter um chefe e ele solicitar e você entregar como uma profissional. Outra coisa é você achar que porque um amigo falou para você que tem que fazer, você achar que você tem que fazer mesmo, sabe? Isso está vindo de você? Está partindo de dentro ou está vindo de fora? Porque quando a gente está fazendo coisas que mandam a gente fazer, a gente não está fazendo escolhas conscientes. E isso não te preenche, não adianta. A gente tem que fazer as coisas olhando para dentro. Então, só para finalizar aqui, eu queria deixar claro que você pode sim fazer um detox do Instagram, independente do que estejam falando aí para você. Vai ser ótimo. Eu tenho certeza que você vai gostar de tirar um tempo, seja um dia, uma semana, um fim de semana, um mês que seja, como eu fiz. A nossa saúde mental tem que vir sempre em primeiro lugar, pelo menos é nisso que eu acredito. Espero que você acredite nisso também. Coloque em prática o que eu falei, se você acha que faz sentido para você. e depois vem aqui me contar nos comentários o que você achou dessa experiência de fazer um detox no Instagram. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijocas e até o próximo vídeo.